A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, caralho, bati meu vinho Faz o L Faz o L Eu desci igual um foguete, mano Aí pra subir ele não subiu direito Filho da puta Bravo Ah, o cara me marcou aqui, gente, filho da puta, sai. Ah, nem por dentro que você tá vivo, não, mentira que ele tá vivo ainda, deixa eu ver. Caralho, aquele, que desgraçado, ninguém matou aquele cara. Faz parte. O mesmo cara que me matou antes, me matou agora de novo, filho da puta, cara. Ah, o mesmo avião indo me caçar, velho, olha esse arrombado. Ih, olha o cara, ih, ih, não, pera, ih, ih. Esse que sua mãe fala, não, ele tá bem. Ih, 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 ih. Ah, o cara me ligar lá, o cara da puta. Ah, tu nasceu do outro lado, né, seu comédio. Calma, mano. Agora eu fiquei bravo. Eu vou pegar esse cara aqui. Fico maluco se não pegar a puta. Não, não, não quero saber, vou falar pra minha mãe. Quase pescaria. Ah, moleque. Eu, moleque. Eu, moleque. Eu, moleque. Eu, moleque. Eu, moleque. Ele, moleque. Eu quero ver que a gente vai pegar o ponto dele. Ficou maluco se não pegar a puta. Eu como lá, tem um. Ela botou o GPS Ela botou o outro Caralho, ela botou o outro E o outro? A pior merda cara, eu acho que é o cara atirar com a .50, mano, é o que mais entrega, velho. .50, eu perguntei um cara triste de estar atirando ai, brincando aqui. Não. Ah, matei o cara, ele me bateu, não sei. Só que um tanque gigante no .50, velho, ele é enorme, cara. Aliado? Inimigo. Ele é enorme, cara, com um canhão de morteiro gigante no .50, velho. É o novo tanque francês que o cara botava na primeira garrafa. Grandão? Grandão, velho. Um tiro meu penetrou, matou um dos caras, mas ele continuou a operar, eu acho. Ah, o tanque que nem ficou próximo, velho. Acho que tem um outro cara que ficou próximo, velho. Olha ele aqui, cara, ele gigante, velho, dá pra vir da cara. Do .100, viu? Que bom ser. Ah, tô ligado. Que gigante que porra é essa, velho. Maior que você já viu. Maior que eu já vi, o maior tanque do jogo, cara. Que morteiro é esse, velho. Que desgraça do que é esse, velho. Eu vou tirar um penetrinho dele, velho. Vou tirar um penetrinho dele, velho. Daí eu e mais três caras, então vou matar ele, velho. Me engol pra... Doe! O que é isso? Tá vivo ainda? Tô Te ajuda aí, tô com um avião com o boba Não, matou o cara lá? O cara ele não se impõe velho, ele é enorme velho Eu tiro no cara velho E eu mato uns dois caras Mas tipo... Os bichinhos, tá ligado? São doze caras por aqui São doze Mordeiro velho, é um absurdo cara O cara ele atirou Longe de mim, na parede, cara Ele me matou velho Deu tipo, matou um... Um cara na população velho O cara é que me matou Esse é um... Um cara é umu Um cara é um cara Que bom Temada É um cara Um cara... Tá ligada Eu me sinto Temada Pronto, matei! Graças! Joguei bomba pra caralho! Mateu o gigante? Mateu o gigante! Não, pera, pera, pera! Tá muito bugado isso daqui! Tá muito bizarro! Eu tô vendo coisa... Eu não sei se eu tô vendo coisa, se eu tô ficando maluco, mano! Como assim? Mas literalmente tá muito bugado esse jogo! Ainda bem que eu tô cravando, né cara? Se eu fiquei maluco eu não sei, tá ligado? Tá brigado! Nossa, mano! Esses cara é louco, velho! Que porra é essa, cara? Sim, mano! O que tá acontecendo? Sei lá... É avião caindo pra tu quanto é lado! Nossa, eu nem considero uma vez, cara! Que sacana! Ah, tá cheio, cheio! Aperto... Aperto! Segura, papai! o que é isso? o que é outro? é a melhor equipe é exatamente